Quando eu acordei pela manhã Senti um perfume que há muito, muito tempo Não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar E nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sonho bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor Tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados dos desejos Na doação total Perdido na loucura dos seus beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Nem um pouco mais Dormimos Porque o amor pedia vinte E outra vez os abraçamos Tudo de novo repetimos E nesse fogo da paixão Vivemos vinte e quatro horas Sem sair da nossa cama Esse prazer nunca parou Porém o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor Loucos Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados dos desejos Na doação total Perdidos na loucura dos seus beijos Mais uma!